E ela começa a ser a chamada dos personagens. Ela faz a chamada, os sonistas entram, ela apontou o perfil, a história de cada dos personagens. Depois, então, é que nós começamos. Então, começa e já entramos, já viramos. Eu me chamo Zod Zedrick e sou o feiticeiro mais árduo deste país e quero dominar a população da floresta, tirando vantagem da ignorância do povo. Eu gosto muito dessa mocinha chamada Tremonisha, mas acho que ela vai acabar me fazendo concorrência. Será que eu vou conseguir atravessar o meu projeto? Monisha! Eu me chamo Monisha! Monisha! Uma das tantas mães deste vilarejo, onde a vida é muito dura. Os nossos homens têm que suportar o sol escalgante e o cansaço, em busca da sobrevivência. Espero que os nossos filhos possam ter um futuro melhor, diferente do nosso. Mas para isso, precisando de um líder, precisamos de um salvador. Monisha! Monisha! Eu me chamo Monisha! E nunca, em toda a minha vida, fiz algo pelo meu povo. Trabalho duro e para suportar a dureza do dia a dia, me empregado de realidade. No entanto, ter encontrado Tremolisha mudou a minha história. Remus. Me chamo de Remus. Aquele que ajudará Tremolisha a escapar dos problemas criados por Zod... Aprendi com Tremolisha que o mal nunca vale a pena. E por isso, para não perdê-la, eu procuro fazer sempre o bem. Tremolisha. Hoje, eu sei porque me chamo Tremolisha. O povo espera muito, espera de mim o impossível. Poderá o amor nos salvar da ignorância? Aplausos. 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 Os feiticeiros dominaremos o vilarejo e depois as cidades e, por fim, o mundo. Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 da Cia Taina. Cia Taina 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 Cia Cia Taina 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 Enquanto isso, os habitantes do vilarejo, furiosos, decidem sair à casa dos responsáveis por esse terrível e nefasto acontecimento, encontrando Zod Zedrick e Simon ainda assustados pela visão do demônio e, por isso, presas fáceis, são levados ao vilarejo para serem julgados. Mad decide fazer justiça imediatamente. Música Música Amém. 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 Tremonisha, ao contrário de seu pai Ned, pede que os feiticeiros estejam perdoados. Os habitantes do vilarejo furiosos resistem a conceder-lhes o perdão. Então, Tremonisha suplica a todos, homens e mulheres, que o façam, porque esse é o modo de viverem felizes e em paz. E diz aos seus companheiros, se não podem fazê-lo por convicção própria, então perdoem-o por amor a mim. E então, os habitantes do vilarejo respondem em unísono, se é por você, os perdoaremos. Amém. 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 E-e-e-e-e-e! 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Tom, tom, vamos, não se meia, não se meia, não se meia. Vamos lá? Vamos lá. 3, 1... Já vamos lá? Vem lá! Amém. 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 Amém.